Teoricamente, os carros autônomos serão muito mais cautelosos do que você ao volante. Boa parte da ideia de desenvolver veículos que dirigem sozinhos é justamente retirar da equação o item que mais causa acidentes de automóvel mundo afora, os humanos. Só que um grupo de pesquisas da Universidade de Stanford, na Califórnia, acredita que para alcançar isso, um dos caminhos mais curtos é justamente colocar os carros autônomos à prova. Para isso, uma rede neural foi conectada a este automóvel e ele foi levado para um autódromo da região do Vale do Silício. Para os engenheiros envolvidos no projeto, o objetivo é fazer com que o carro autônomo tenha um desempenho nas pistas digno de pilotos profissionais. Eles acreditam que assim, aprendendo habilidades que vão muito além da dos motoristas comuns, os carros autônomos podem ser ainda mais seguros. A rede neural criada por eles é um tipo de inteligência artificial que foi alimentada com 200 mil amostras de deslocamento. Eles acreditam que uma inteligência artificial dotada desse tipo de conhecimento pode ter reflexos muito mais rápidos e assertivos que o de um ser humano. A pesquisa ainda está no começo, mas pelas imagens já dá para ver que o projeto parece ter futuro. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br